Mundo Aquarela Kids! Os nossos amiguinhos do Mundo Aquarela Kids foram convidados para uma feira de ciências. Lá eles descobriram uma caixa mágica e disseram que se eles entrassem nela, algo incrível iria acontecer. Olha só! A colela virou a sapolela! E o sapo virou o cole-sapo! E lá vem mais dois! A porquinha rosa e o patinho Quaquá! Acho que eles também vão entrar na caixa! Acertei! E olha só! Lá vem a porquinha Quaquá! Ah! E esse deve ser o patinho rosa! Ficou bem legal! Essa caixa é mesmo muito divertida! E agora é a vez da Galinhazinha e do Pintinho Amarelinho! Será que eles vão entrar na caixa também? Eles entraram! Alá! A Galinhatinho! Olha! O Pintinhozinho! É a mistura do Pintinho Amarelinho com a Galinhazinha! Eu amei essa caixa mágica! Eu acho que ela deixou os nossos amiguinhos muito engraçados! Veja só como ficou! Você gostou de brincar de caixa mágica junto com a gente? Qual desses personagens você achou que ficou mais engraçado? Escreve aí nos comentários! Não esqueça de deixar o seu joinha! Se inscreva no canal para receber todas as novidades! E assista ao próximo vídeo do mundo Acorela Kids! Tchau, tchau!